O homem tem que ir na calça que veste, não é que tenha essa atitude não, isso não é a atitude de homem, entendeu? Tô muito indignado, por isso gostaria de falar mais coisas, então nem pensa, e falar mesmo. Mas aí a gente tem as nossas crianças, que podem atrapalhar os filhos, Irma não assinou ainda o contrato, não assinou na série A o contrato, era pra ter assinado sexta-feira, a Junirim iria na segunda-feira assinar, entendeu? Então, tô de brincadeira, mas a gente tem que injetar todo mundo e tomar providência. Todo samba conta o livro e dizer pra quem que nós queremos. Isso aqui é um trabalho social sério, tá? Foi uma inclusão social. Claro que nós estamos apaixonados pelo carnaval, mas nós focamos no bem-estar das nossas crianças, porque são todas comunidades carentes e tem que ter respeito com a gente. Gente, obrigado a todos, que vocês façam uma noite feliz e agradável aqui, porque as nossas crianças não têm dinheiro, mas têm salvo. E tem caráter, pessoal. Obrigado. Muito bem. Essas foram as palavras sinceras do nosso presidente. E fica aqui a nossa indignação contra esse prefeito que nós elegemos, demos uma palavra de confiança, mas infelizmente ele não traiu. Então, fica a nossa indignação, a nossa protesta. Mas, como o carnaval de mim é feito de sonhos, e os sonhos da gente, pra concretizar os tempos de correr atrás, vamos fazer o nosso, vamos correr atrás e fazer mais um ano um trabalho muito bonito, como eu venho fazendo ao longo desses 26 anos a Associação da Espança do Rio de Janeiro. Eu queria avisar aqui as suas sambas e répteis que será uma passada sem bateria e duas passadas com bateria. Somente o samba do carnaval dos anos 18. Mas, vamos lá. Seguinte! Para a abertura oficial da nossa festa, de lançamento do CD, é a entrega dos troféus, o escandarte do Samba Menino. E troféu Leandro, eu queria chamar aqui, para cantar o hino. Ela! Ela que começou ali na nova geração do chute, pela comissão de frente, depois passou a intérprete, passou pelo prêmio troféu, intérprete no futuro do JTV, ganhou, ganhou um troféu, ganhou um chute do samba, foi intérprete da Espança do Sá, e hoje compõe o carro de samba da Vila Isabel, com o nosso querido Lico Sorriso. Para a pausa de vocês, cantando o hino mais viril, da Tia Lica! Vamos! Muito boa prausa a todos! Boa tarde, Caíca! Boa tarde, presidente Edson Marinho! É uma honra fazer parte da família Esmo Rio! Vai tirar foto, pode! É uma honra fazer parte da família Esmo Rio! É uma honra fazer parte da família Esmo Rio! A À sua honra fazer parte da família Esmo Rio! É uma honra fazer parte da família Esmo Rio! O que é o que é o que é? Amém. 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 Obrigada, família Jirinho. Valeu. Essa foi a Teteia de Carvalho e a Corte Lirinho do... Mais Lirinho do Carvalho 2018. Vamos lá. Dando início aqui ao lançamento de CD. Já queria chamar aqui a... Uma produção executiva da presidência da Jirinho. Presidente Edson Maria e nosso vice-presidente Dr. Jair Xavier. Produção musical do Alexandre Moraes e Hugo Bruno. Técnico de calmação e mixagem Léo Rodrigues. Arranjo de Carvalho, Hugo Bruno. Violão de Tete Cordas do Sol, Pando Vim. Tá aí pra lado. Coro. Fabinho Souza, Tatiane Carvalho, Lissandra e Merica. Gravado e mixado no Estúdio Astral Música. Lá em Rio Isabel. Com exceção da faixa 4, ainda existem crianças Jura Kennedy. E faixa 7 da Picoza de Rio, que foi gravado no MC Estúdio do Maurício. Com o enredo. Peguei o Índio do Norte. A Redição do Carnaval campeão de 1993. O salteiro ganhou. Aprendiz de salteiro ganhou. Estatado de cima, menino, categoria Fantasias e o trofão Olhômetro na aula de Baranas. Com os propositores. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, viu? Eu não tô ligando. Fala aí, olha aí. e também a presença do nosso querido intérprete da campanha de rio que chegou aí meu amigo que comanda a carreira do Pantanal que eu queria convidar todos vocês pra chegar valeu Juan já pode estar já pode estar já estamos a ganhar mais um ano que eu estou no ano da lua e da gara mais um respeito a pessoa querida a lombra e quinta tudo bom do Criança Arada muito bom ser agradecido do solteiro a lombra e a lombra do Criança Arada 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 Quando eu vou assaltar O tempo da diferença Você vai agir Quando eu ver com o tempo Você vai dar feliz Eu vou dar um pouco de paz E eu vejo esse traço E tem paz e a luz Tudo o meu corpo E tem hábitos Suíço de paz E agora eu chego Eu vou lhe caber Eu vou lhe chamar Vamos lá Eu vou lhe chamar Ouvindo o que é que é Encarado na magia Do céu para acabar E então a esperação É a maior felicidade É lindo o teu salveiro Eu vou lhe chamar Eu vou lhe chamar Eu vou lhe chamar É a maior felicidade É vindo, é vindo, meu som negro Sua paz e a dor, sua vida, sua família Meia dor, se o nosso coração Seu amor de Deus, seja o seu amor Contra-se como você Seu amor de Deus, o nosso cérebro Seu amor de Deus, o nosso cérebro O fogo de Deus, o nosso cérebro Domingo, o nosso cérebro E aí 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 E aí